2.6, mas eu não falo sobre corredores, eu falo sobre um deck extremamente defensivo e extremamente rápido. Fala galera, mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Arthur, e no vídeo de hoje nem só de corredor vive um 2.6 no Clash Royale. Por que o 2.6 é tão icônico? Porque historicamente falando do jogo em si, os decks e tudo mais, 2.6 é um meio que limite entre um deck que pode dar certo no meta e um deck que vai ser extremamente rápido. Ele é extremamente ofensivo, vai conseguir se defender bem. E eu achei esse deck aqui de um asiático que tá jogando aí no top global, mano. Eu achei extremamente bom porque eu tô curtindo bastante jogar com a Escavadeira, porém o que eu mais gosto nesse deck é o ciclo, né? A rapidez dele. Normalmente quando vai abaixo disso, né? 2.5, 2.3, 2.2, você não tem historicamente decks muito contundentes no jogo, muito renomados, conhecidos. E 2.6 é o número de elixir que eu digo como o mínimo de você usar pra ser o mais rápido possível e com a melhor consistência sobre todos os outros decks do meta. Então sem mais enrolação, vamos aqui jogar com esse deck, jogar ali pro Hall da Fama, já que a gente tá bem perto de chegar lá. E galera, essa é a última chance de você conseguir o passe de batalha dessa temporada, rapaziada. Lá no meu Instagram eu tô sorteando, foram 15 passes ao todo. Vai sair agora um sorteio com mais um passe, faltando apenas 3. Depois desse vídeo aqui eu já sorteei provavelmente o ganhador de um deles, porém vai ter o sorteio dos dois últimos passes que faltam pra gente fechar esse mês com 15 passes de batalha. Então essa é a última chance, guarda lá no meu Instagram que vai estar na descrição. É muito fácil você participar, é só no meu Instagram, interagir nos stories e tá me seguindo. Pronto, você já tá participando, não precisa fazer nada mais do que isso. Faltam dois passes e vão ser sorteados os dois no mesmo stories que provavelmente já vai estar lá no meu Instagram pra você reagir. Beleza? Vai no link da descrição, primeiro comentário fixado, participa do sorteio do passe de batalha. Vamos lá, rapaziada, pra primeira partida em busca desse Hall da Fama aí, né? Essa temporada é bem tarde que a gente vai estar alcançando, é porque nessa temporada específica eu revezei muito entre as duas contas, né? Aqui nos vídeos do canal. Nossa, já começa assim, mano. Primeira partida do dia, né? Aquelas crocâncias, mas tudo bem, rapaziada. A gente tem tornado e a gente tem também ali o canhão, né? Que já vai ajudar a gente contra esse corredor. Beleza, mano. Vamos colocar esse franquizão aqui, ok? Talvez ele me ataque novamente de corredor, pode ser que ele faça isso. Vamos colocar isso aqui. Ok, ok. Beleza. Provavelmente o nosso oponente tá jogando de encomenda, né? Porque normalmente o corredor com terremoto leva encomenda também. Tá? A gente coloca isso aqui. Mais isso aqui. E como ele gastou o cavaleiro, a gente ataca. Muito bom. Ataquezinho ali. Até que foi uma boa rainha do nosso oponente. Se essa tesla já tivesse morto, isso teria sido perfeito pra nós. Infelizmente ela não tava. Então vamos colocar avançado isso aqui. Eu já vou colocar aqui o tronco. Tá, o corredor bateu mais uma vez, o que não foi nada bom, né? A minha ideia era que ele não batesse dessa vez. Mas tudo bem, galera. Assim, ó. Tem jogo, né? Apesar de ter iniciado de forma ruim. Ainda assim dá pra gente fazer algumas coisas nessa partida. Por exemplo, usar bem ali do nosso bombardeiro evoluído quando a gente tiver ele em campo. Eu vou usar isso aqui, mais isso aqui. Beleza. Pegou na torre. Isso foi muito bom ter pego na torre aí. Ele provavelmente vai dar uma rainha nesse bombardeiro. Não deu rainha, ô louco, hein? Beleza. Vai, bombardeiro evoluído. Faz a boa. Muito bom, muito bom. Conseguimos ali matar. Cara, era pra ter usado bem essa habilidade, né? Mas nem que a gente usou bem. A gente nem chegou a usar, mano. Ok, rainha não bate. Muito bom. Olha só como é que a gente voltou pro jogo e depois de usar bem ali aquele bombardeiro. Como eu já tava planejando fazer, né? Usar ele bem demais evoluído e deu certo, cara. Vamos colocar isso aqui só pra gente fazer ele gastar elixir de fato, né? Deixa ele dar um trabalho a mais a ele. Beleza. Ele não vai poder fazer muita coisa de ataque agora. Porque ele já tá sendo atacado. Então a gente coloca isso aqui também. Mais um bombardeiro recuado. Mais um ataque lá. Ok. Ele deu ali um bom terremoto. Agora a gente tem isso aqui. Bombardeiro, faz a boa. Faz a boa, bombardeiro. Boa, bombardeiro. Mas o hit muito bom, rapaziada. Ele gastou demais ele com medo. E reparem como que eu tô tendo elixir toda hora. Justamente porque eu não tô usando habilidade toda hora também. Não vale tanto a pena assim, não. Você ficar sem parar usando habilidade também. Em vez de gastar tornado, a gente gasta o bombardeiro. Até pra ter ele na partida. Beleza. Vamos usar isso aqui. Eu vou usar habilidade dessa vez. Porque eu achei que ele fosse colocar um cavaleiro pra defender essa rainha. Não foi o caso, tá? Então vamos colocar isso aqui. Mais isso aqui. Ok. Ah, não foi muito bom. Porque a gente vai ter que aceitar esse hit. Porém valeu o ataque agora de broca. Perfeito. Muito bom. Vamos colocar isso aqui. Aí você só fez o que eu queria, né? Olha só esse bombardeiro, rapaziada. Olha esse bombardeiro com tornado perfeito. E GG. Primeira partida ali num ciclo absurdo. Conseguimos levar o jogo. Esse jogo foi bem mais apertado do que ele deveria ser. Porque o início meu foi muito ruim. Errando totalmente ali a ativação de torre com o corredor, né? Acabei vacilando demais. E com isso eu tive que jogar de pouquinho em pouquinho pra voltar pra esse jogo. Mas foi GG. Vamos lá então, clã. Mais uma partida, mais um jogo. Bora que bora. Porque esse deck aqui é gostosinho de usar. Mano, vou falar pra vocês um negoçado, hein? Já vou colocar o bombardeiro aqui recuado. E vamos ver... Hum... Tá. Isso não me agrada. Porque o dragão elétrico normalmente ele tem vantagem sobre decks de broca no geral. Não sei se vai ser o caso aqui. Boa. O goblinzinho ali batendo. Muito bom. Ok. Vou tentar uma ativação de torre aqui. Mas tem que ser... Não dá mais, né? Não vai... Não vai tá rolando, né? Ok. Ah, beleza. Pelo menos ativamos ali no final. Vamos colocar isso aqui e vamos dar um bombardeiro também. Porque se ele defender da mesma forma, o bombardeiro pelo menos tá chegando lá. Cara, esse bombardeiro eu acho que dá um hit ali, hein? Hitsar um bombardeiro. Muito bom, mano. Muito bom. Um bom hit. Um bom hit desse bombardeiro, cara. Ali eu vou dar só um tronquinho, né? Não vou fazer muito mais do que isso. Não tem muita necessidade. Já que a torre tá ativa. Não entendi nada ele ter colocado essa habilidade aí. Mas pra ele não dar dano com o monge de fato. E não dar valor pra ele. A gente coloca só os esqueletinhos mais o espírito. Beleza. Vamos colocar esse Goblin Stein. Dá pra usar o bombardeiro evoluído. Mas é perigoso porque ele vai ter o dragão elétrico também evoluído. Não é evoluído o dragão elétrico dele? Estranho, mano. Tudo bem. Vamos colocar isso aqui. Ok. Beleza. Vamos usar a habilidade muito bem utilizada agora quando a domadora estiver chegando próximo. E aí eu não preciso usar o canhão. Maravilha, mano. Essa defesa foi muito boa, cara. Vou falar pra vocês que essa defesa foi perfeita, mano. Vou colocar isso aqui. Boa. Valeu muito eu ter colocado isso só pelo dano, cara. Vou colocar esse bombardeiro evoluído. Muito bom. Perfeito. Chegou na torre. Tá valendo, mano. Muito bom. Vamos dar um tronquinho lá. E vamos colocar isso aqui novamente. Cara, a gente tá bem nesse jogo, sim. Apesar dele ainda poder fazer algumas coisas. Vamos usar aqui a habilidade. Ele achou que eu fosse dar tronco ali, mano. Agora ele vacilou muito, galera. Na moral, mano. Esse predict ali que a gente deu, na verdade, não foi um predict, não. Acabou acontecendo, né. Que foi em cima do bombardeiro dele, protegendo ali. Deu muito bom, cara. Cara, talvez a gente tenha outra habilidade. E não precise usar o tronco novamente, mano. De novo eu não precisei usar o tronco ali, tá vendo? Justamente porque ele tá caindo nessa habilidade ali e tá dando muito bom. Beleza. Vamos pressionar. Olha isso, rapaziada. Olha o nosso ciclo, mano. Beleza. Puxa aqui. Olha o bombardeiro evoluído. Só um hit. Maravilha, rapaziada. Gegezasso. Agora foi predict ali, né. Pro bombardeiro pegar naquela torre. E a gente finalizar essa partida. Com uma ótima vitória. Que vitória absurda que a gente teve aqui. Principalmente agora nesse final. Foi um bom predict. Assim, tudo deu certo. Diferente da partida anterior. Que eu tava errando tudo aqui, mano. Eu tava dando predict até sem dar. Vamos lá então, clã. Mais um jogo, mais uma partida. Vambora que bora. Pegamos aqui o Blue Face. Vamos lá então. Começando sempre com... Com evoluções, né. Sempre importante você já ter bastante evolução no jogo. Pra aproveitar o máximo delas. Vou colocar um tronco. E vou colocar uma escavadeira. Mais recuadinha. Beleza. Perfeito. Talvez o bombardeiro... Dá um hitzão, bombardeiro. Muito bom, mano. Valeu muito a gente ter defendido ele ali do... Do mago elétrico. Valeu demais, cara. Beleza. Usar a habilidade aqui, né. Matar essa bandidona aí. Talvez não precisasse, mas... Não quis arriscar não. Era melhor a gente usar a habilidade ali nessa situação. Ele tá com pouquíssimo elixir. Agora... Ele usa mega com torre bomba, né. Por ele ter dado aquela bandida, ele ficou com pouquíssimo elixir. Mas, elixir o suficiente aí pra defender essa broca. Porém, a gente continua ganhando vantagem, né. A gente usou a broca, ele usou o executor. Mas, agora a gente vai ter que defender com esqueletinhos. Mas, é melhor a gente defender o executor sozinho com esqueletinhos do que... Se fosse aí com... Com uma carta mais cara, né. Seria bem melhor. Seria pior, aliás. Vamos aqui dar um outro tronco. O problema é que torre bomba mais o... O mega, ele pode escolher como que ele vai defender meu goblestai. Então, eu não posso ficar jogando goblestai na ponte igual um doido. Porque, senão... O que tá acontecendo, amigo? O que é isso, gente? Não entendi nada aqui agora. Aqui é full defesa por enquanto. Senão, ele comba aí com... Com o mega e vocês já viram, né. Senão, não, né. Ele vai fazer isso, né. Vai combar com... Ele não fez isso, cara. Beleza. Não ter pego ali foi sacanagem demais, mano. Mas tudo bem. Acontece. Beleza, rapaziada. Tá nervoso, amigo. Calma. Calma, meu padrinho. Não fique nervoso. Vamos colocar esse espírito junto com o bombardeiro. Eu já ia falar que era GG, mas o cara continua jogando. Ele continua vindo pra cima da gente. Então, vamos só de canhão. Bandido. Já vou colocar isso aqui. Dessa vez eu não preciso usar habilidade, não. Pelo contrário. Olha a jogadinha, rapaziada. Pra acabar com esse jogo lindamente. Pra acabar com esse jogo lindamente. GG, mano. Mega com P.E.K.K.A. Se aparecer no canal do Artubão usando esse deck, vai tomar vapo. Vamos lá, clã. Mais um jogo, mais uma partida. Vamos que vamos, mano. Pegamos aqui o Aki Bambus. Vamos lá, então, né. Não temos evolução, então... Eu não preciso... Calma lá. Agora que ele adiantou isso aí, a gente pode aproveitar e jogar uma broca ali. Cara, eu tava na esperança. Não sei porque eu tava pensando só nisso. Mas eu tava com uma leve esperança dele dar, sei lá, uma gangue pra defender a broca. Eu vou colocar o espírito e depois dar o tornado. Vamos colocar isso aqui. Puxa pra cá. E puxa pra cá. Enquanto isso, a gente ataca. Ainda bem que ele gastou aquele espírito ali e GG. GG, que nada, né. Vamos colocar isso aqui também. Beleza. Olha isso, rapaziada. Mega com Bárbaro de Elite. Também é vapo, moleque. Também vai ser vapo, rapaziada. Não tem jeito, mano. Deck maluco aqui no canal do Artubão foi feito pra jogar 10 e só ganhar uma. 9 é o que eu sempre falo. Deck maluco, joga 10 partidas, ganha uma, perde 9. Vai continuar assim, a gente só agradece. A gente só agradece o amiguinho. Vamos colocar agora um habilidade, né. Pra dar dano na torre. Ainda mais que ele vai dar o Mega. O certo seria ele dar o Mega em cima do Frankenstein, não em cima do Professor, né. Aliás, o Professor é o Frankenstein, né. Ele acabou de gastar o... O morceguinho. Aí é GG, rapaziada. Aqui, ó. Não tem nem muito o que fazer, não, mano. Ó, o amigo continua... Fazendo as mesmas jogadinhas. Então... Já falei que é vapo. Bárbaro de Elite com fúria. Então tá aí, rapaziada. Tá aí, clã. Ó, se ele der a Goblin com o Darda avançado... Vou dar um canhão, porque eu não vou tomar mais dano aqui, não. Chega de tomar dano desse Goblin com o Darda. Tava acontecendo toda hora. Se o bobear já tá, ele desistiu, né. Beleza, deu tempo. E ele continua, moleque. Ele continua. Aí a gente usa habilidade, mata o morcego, mata o Mega. Coisa linda, rapaziada. Eu coloco isso aqui ainda. Mais isso aqui também. Beleza. Chamou atenção. Coisa linda. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Eu falo pra vocês, rapaziada. Eu falo, mano. Parem de usar esses decks malucos aí, clã. Vai adiantar esse ataque dele agora? Veremos nos próximos capítulos do próximo episódio da série Não Use Deck Maluco. Olha isso, rapaziada. A gente fez o Mega Fular lá pra trás. O cara tá perdidaço, mano. O morceguinho na ponte ali, morceguinho. Cadê, cadê, cadê? Ia ser lindo se ele jogasse. Quase que eu ia olhar pra segunda torre dele ainda. Jejezaço, rapaziada. Não teve jeito, não. Mais um jogo. Bora lá, então. O clã tá fácil. A gente continua. Tá fluindo. Vambora, rapaziada. Vou começar com o Bombardeiro. Apesar de preferir aqui começar jogando o Tronquinho na torre dele. Eita, que misera. Protege, protege, protege. Beleza, protegemos. Ok. Porque a proteção, rapaziada, vai dar tempo do Tornadinho acontecer, né, mano? Então. Vamos atacar agora. Já que a gente já defendeu de boa, a gente ataca. Beleza. Ele teve que escolher onde ele daria essa Valkyria dele, né? Escolheu ali. Jogar no Bombardeiro. Então, os Goblinzinhos de uma seta. Olha aí, ó. Desesperadaço pra não tomar mais dano. Que isso. Beleza, clã. Vamos colocar esse Bombardeiro aqui. Eu não quero também tomar dano nenhum. Assim como ele tá desesperado pra não tomar dano. Também não tô desesperado aqui pra não tomar dano, né? Vamos ver. Vamos ver o que ele faz, mano. Acho que ele deve me atacar aqui, ó. Do lado de cá agora. Mas aqui, galera. Eu vou falar pra vocês. Essa partida aqui já acabou, tá? Ah, já sei o que ele quer. Ele quer defender com o Lenhador e depois atacar com o Balão. Vai lá. Lenhador. Vamos... Vamos à tentativa do Mano. Vamos aqui elogiar, né? A tentativa. É bom tentar, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver a tentativa do Maninho. Não tentou, galera. Não vou... Eu não tenho o que elogiar então, né? Se ele nem tentou, pô. Mas de boa. Vamos colocar um tronco aqui. Beleza. Agora a gente espera a Mosqueteira chegar bem próxima. A gente usa a habilidade pra tentar matar ela. Não sei se vai dar. Talvez não. Beleza. Ah, ele tá tentando do jeitinho dele matar, né? Tem que matar o mais rápido possível. Beleza. Acho que no segundo hit o Balão não bate. Boa. No segundo hit do... Do Espírito de Gelo. Vamos colocar esse Bombardeiro avançado. Ele vai dar uma Valkyria pra defender a Broca. A gente coloca o tronquinho. Se não der Valkyria pra defender a Broca, vai tomar dano. Mano, esse cara tá jogando com esse deck, mas ele tá simplesmente perdido no que ele tem que fazer. É literalmente isso. O cara tá perdidaço no Boroguador. Usabilidade. Beleza. Não preciso fazer mais nada. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Isso aqui usa habilidade também. Beleza. Não preciso usar o... O canhão agora. Então é só atacar. Ok. E a gente vai usar agora um... Bombardeiro avançado nessa... Nessa Valkyria. Não adiantou o Bombardeiro. Assim, adiantou porque a gente defendeu o Lenhador, né? Serviu. Vamos dizer que serviu. Esse... Esse Bombardeiro avançado. Acabou servindo bem. Ele vai ter que escolher onde que ele dá Valkyria. Se é lá ou se é aqui. Escolheu errado, amigo. E escolheu erradíssimo. GG, clã. Já? Será? Vamos fazer a última defesa, né? Para não ter erro nenhum. Ok. Puxa tudo ali, ó. Para ficar no gelado. Dava para ter dado o Tronquinho lá. Só que eu quero terminar com a Escavadeira, mano. Quero matar com a Escavadeira. É GG, rapaziada. O cara continua. Esse aqui... Ele gosta de tentar, né, moleque? Até agora tentando, olha lá. 50 de vida na Torre do Homem e ele está tentando. Caraca, isso aqui chega a ser piada, mano. Vamos de Escavadeira aqui, né? Olha isso, rapaziada. O cara não para de tentar, não, mano. É, tentar ele pode, né? Aqui, como é que a gente vai finalizar esse jogo? Nossa, a Escavadeira levou GG, clã. Vamos que vamos, então, rapaziada. Último jogo do nosso vídeo. Provavelmente, no próximo vídeo, a gente já vai estar chegando ali no Hall da Fama, tá? Porque, pelo que eu vi aqui, está faltando, acho que, 5 partidas ou 6. Algo assim. Então, possivelmente, no próximo vídeo já é chegando no Hall da Fama. Vamos colocar essa Escavadeira ali em cima daquela torre. Beleza. É, até que ele gastou um... Nossa Senhora! Quanto elixir gasta, moço? Para defender uma Escavadeira. Isso acontece, galera, quando você não tem algo tão bom para defender uma carta específica, né? E acaba que você gasta um elixir dessa forma. Então, o que faremos? Vamos ciclar para atacar. Já que ele gastou tanto elixir, a gente usa do ciclo para atacar ele. Olha aí, ó. O problema de você gastar tanto elixir assim, é que você acaba se complicando. Mais um cara jogando de balão. Vamos colocar isso aqui. E é GG aqui já, né? Olha isso, rapaziada. A torre dele com 104 de vida, mano. Se ele desistir agora, eu vou até puxar outra partida, porque essa aqui basicamente nem vai contar, mano. Porque olha como é que a gente já começou o jogo. Cara, isso é tudo, porque assim, ó. O overcommit é uma palavra muito antiga no Crash Royale e que ela é muito bem utilizada nessas situações. Que é o quê? É você gastar demais. Mas muita gente confunde achando que o overcommit só é ofensivo, né? Quando, por exemplo, você joga corredor com golem de gelo. Aí você joga também o tronco sem ver se vai valer a pena jogar o tronco ou não. E aí o cara simplesmente deixa você levar a torre para ele atacar a outra. Isso é overcommit da sua parte, né? Vamos colocar isso aqui. O gelo vai congelar mais uma vez. Muito bom. Congela o balão também. E aí esse overcommit pode servir tanto para o ataque quanto para a defesa. Ele serve para as duas coisas. Se você quando está atacando gasta demais no seu ataque e o oponente pega essa vantagem de elixir, configura o overcommit. Mas quando você defende, sei lá, 4 de elixir gastando 10, também configura o overcommit, sabe? Então as duas coisas são overcommit. E muita gente acha que overcommit significa só no ataque, mas não é o caso. E a GG, né, rapaziada? Ele simplesmente ignorou ali, tentando levar aquela outra torre ali e tudo mais. Mas já é GG aqui, rapaziada, simples e fácil. Nosso oponente acabou não desistindo. Inclusive ele está tentando até agora levar uma torre, pelo menos. O cara está virando questão de honra para esse cara aqui. Ai, meu Deus do céu. Que amassado foi esse, moleque. Tudo, porque lá na primeira defesa que ele fez, ele gastou demais. É isso então, rapaziada. 2.6, mas na melhor versão possível do meta. Adorei esse deck. Vou continuar usando ele aí, com certeza, aqui no off também. E no próximo vídeo a gente vai chegar ali no Hall da Fama. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Cola lá no canal 2 também, que está tendo conteúdo direto. E em dezembrão vai ter vídeo todos os dias nos dois canais. Beleza, rapaziada? Se inscreve aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Aquele abraço. Tamo junto. Tamo.